Bom dia pessoal, eu sou o Lincoln Fracari, eu também faço parte aqui da equipe da China Link e eu fico no escritório de Shenzhen. Bem-vindo a essa nossa nova série de vídeos no YouTube, Importações em 5 Minutos, que vai preparar você para iniciar ou melhorar as importações aqui com a China. Nessas 10 vídeo-aulas, você vai aprender diversos macetes, diversas dicas para você entrar com o pé direito nas suas importações. Se você já importa, já lida com algum chinês, eu tenho certeza que alguma coisa aqui vai agregar ou você vai aprender um pouquinho aí para melhorar o seu processo. Vamos lá? Nessa nossa primeira aula a gente vai falar sobre incotermis. Os incotermis basicamente são o que definem a responsabilidade entre você, do Brasil, comprando um produto e do chinês aqui te vendendo essa mercadoria. Então, até onde o chinês tem que ir, até onde você tem que ir. Isso inclui basicamente em que momento que você vai pagar e o que você vai pagar. Os incotermis são... existem diversos incotermis. Incotermis significa termos internacionais de comércio. Do inglês vem International Commercial Terms. E por que você precisa saber ou conhecer pelo menos alguns para facilitar o seu processo de importação? Assim, é muito comum se você receber uma invoice, uma ficha de pagamento, um documento para você comprar um produto aqui da China, vai estar do lado do preço três letras. E essas três letras, eu acredito que você deve ter visto, se você já recebeu algum documento desses, você já deve ter visto três letras, que é a letra F, O e o B, FOB. Então, o FOB é um dos mais comuns incotermis aqui da China, que os chineses trabalham. Existem diversos, mas a gente vai falar aqui de três. Então, esses três são... se você souber esses três, você vai estar coberto em 98% das cotações que você vai receber da China, e você vai saber o que são esses... o que é aquela sigla, né? Ou o que você tem que fazer e o que o chinês tem que fazer. O incotermi número um é EXW. São X-WORKS. Então, como você está vendo aqui na tela, o chinês, se você estiver falando com ele, né? Por ele não falar português, ele vai falar isso em inglês e só vai ler as letras mesmo em inglês. E-X-W, ou ele vai falar X-WORKS de uma vez só, né? E esse incotermi é a maneira mais convencional, não é nem convencional, é a maneira mais fácil, conveniente para o chinês que está te vendendo essa mercadoria. Sabe por quê? Porque ele vai te entregar essa mercadoria no pátio da fábrica. Ou seja, vamos supor que você está comprando celulares da China, né? Ou você está fabricando eletrônicos, não vou nem falar celular, vou falar eletrônicos da China. Você está comprando eletrônicos, depois que ele terminou de fabricar, ele vai te entregar isso no pátio da fábrica. O que isso significa? Que você vai ter que fazer a coleta do transporte rodoviário da fábrica, da indústria até o porto. Depois do porto, antes de chegar no porto, você tem que fazer um processo de exportação, como no Brasil, que você tem que fazer um processo de exportação para exportar o produto. Aqui também você tem que fazer isso, né? E você tem que ter as despesas alfandegárias, além do processo de exportação. Então, se você está comprando uma mercadoria EXW, isso significa que você não, no preço que o chinês está te passando, não tem as despesas de porto, não tem as despesas de exportação, e não tem o transporte rodoviário. Então, isso é uma, eu não diria nenhuma tática, né? Mas é uma maneira comercial que alguns chineses usam muito na feira, que eles passam um preço mais barato, um pouquinho mais barato, porque o preço é EXW. Isso também é uma modalidade extremamente comum, quando você vai trabalhar com uma fábrica que não tem licença de exportação, ou com uma fábrica na China que é muito pequena, então, ela só consegue te entregar EXW, e você vai precisar de uma outra empresa para fazer o processo de exportação para você. O incoterminúmero 2, que a gente vai falar hoje, e o mais comum é o FOB, ou FOB, ou Free On Board. Esse é o termo mais comum usado, se a fábrica, é claro, tem um porte um pouco maior, ela está acostumada a trabalhar dessa maneira, que é o FOB. Entre nós, brasileiros, a gente chama de FOB, mas é o FOB, lendo cada letra em inglês. Isso significa que a mercadoria está sendo entregue dentro do navio. Supondo que você está comprando uma mercadoria que está dentro de um container, não precisa nem encher um container, mas vamos pôr uma caixa dentro de um container, mas essa caixa está sendo entregue dentro do navio, aquele navio que transporta os containers, lá dentro. Isso significa que a fábrica já pagou as despesas de exportação, ela já fez o processo de exportação, ela já pagou todas as despesas alfandegárias e já, claro, pagou o transporte até o navio, até o porto. Então, quando alguém que passa um preço FOB, significa que ele está dentro do navio. Este é o preço que você quer receber, para facilitar o cálculo. A gente vai aprender ainda no decorrer dessas aulas como calcular o preço no Brasil, mas para a gente entender melhor, esse é o preço que você quer pegar do chinês, que é o preço FOB, o preço FOB. Então, assim, qual que é a diferença entre o FOB e o EXW? É basicamente pegar o EXW, adicionar transporte rodoviário, da fábrica até o porto, despesas alfandegárias e processos de exportação. Aí ele vira FOB. O terceiro encoterme é o CIF, ou o CIF, que, se fosse traduzir as palavras, seria Cost, Insurance and Freight. Então, seria o custo, o frete e o seguro incluídos nisso. Isso significa que o fornecedor ou a fábrica chinesa está te passando um preço já entregue no porto de destino. Ou seja, vamos supor que você seja de São Paulo, então a gente vai usar como referência o porto de Santos. Se eu te passar um preço, CIF significa que eu estou entregando essa mercadoria no porto de Santos. restando você fazer apenas a outra parte do processo, que a gente vai aprender aqui durante esse curso, que é o desembaraço, as outras partes. Então, CIF é acompanhado do porto de destino, diferente do FOB, que é acompanhado do porto de origem. Então, vamos supor que é o porto de origem e o que é o porto de destino. O porto de destino é o porto onde você quer receber a sua mercadoria. Porto de Santos, Porto de Rio de Janeiro, de Itajaí, de Paranaguá, ou de Suape. Então, são os portos de Manaus, são os portos de destino para onde vai essa mercadoria. Então, se você ver um preço CIF, ele geralmente vai estar acompanhado de CIF Santos, CIF Rio de Janeiro. O contrário do FOB, ele vai estar o porto de origem, ou seja, FOB Guangzhou, FOB Shenzhen, FOB Shanghai. Todas essas cidades, ele vai descrever onde está o FOB. Isso porque você precisa calcular o frete, que a gente vai também falar nas próximas vídeo-aulas. Bom pessoal, é isso pela vídeo-aula de hoje. Você aprendeu o que são incotermes, aprendeu os três principais utilizados aqui na China. E é isso. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve para acompanhar esses próximos vídeos da importação em cinco minutos, que eu tenho certeza que vão ajudar você aí nesse processo, nessa... de novas importações aqui da China. É isso. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho